Seu nome é Jesus, nome real Seu nome é Jesus, o maior ideal Toda a terra se encheirava esta glória Jesus, Ele é o grande, eu sou É o... É o grande, eu sou Eu nunca vou deixar de te louvar Tu és a minha eterna expressão E quando a minha vida precisar de amor Confio só na Tua grande mão Eu nunca vou deixar de te louvar Tu és a minha eterna expressão E quando a minha vida precisar de amor Confio só na Tua grande mão Tantarei, louvarei Tantarei, minha salvação Tantarei, louvarei Cristo é a minha expressão Tantarei, louvarei Eu nunca vou deixar de te louvar Tu és a minha eterna expressão Tantarei, minha salvação E quando a minha vida precisar de amor Tantarei, louvarei Tantarei, minha salvação Tantarei, louvarei Tantarei, louvarei Cristo é a minha expressão 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 A felicidade aqui é tudo Só quem sabe é quem é feliz Mas pra se encontrar felicidade Vai ter que aprender o que a Bíblia diz A Bíblia diz que é só olhar pra Cristo Autor e consumador da nossa fé Só Ele é quem traz felicidade E a felicidade está de pé A felicidade está Mas pra se encontrar felicidade Jesus A felicidade está Mas pra se encontrar felicidade Jesus O mundo ser feliz é passageiro O Cristo ser feliz é bom demais E a humanidade vai ficar sabendo E Cristo é a resposta da sua paz A felicidade está A felicidade está Nas palavras certas de Jesus A felicidade está A felicidade está Nas palavras certas de Jesus A felicidade está Nas palavras certas de Jesus A felicidade está A felicidade está Nas palavras certas de Jesus 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 Vem louvar 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 Eu quero louvar Que venha Do fundo do meu ser Do fundo do meu ser Eu quero louvor Sem reservas Em plena unção Eu quero louvor Que lhe perde As cadeias e os milhões Eu quero louvor Que me faça Subir até Deus Eu quero louvar Porque Deus está aqui E sua glória E sua glória vai Tomando este lugar As barreiras vão Por terra Quando louvas Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Eu quero louvar Eu quero louvor Que levante Quem está no chão Eu quero um louvor Que seja Uma fonte Sobre a dor Eu quero um louvor Que me faça Amar o irmão Eu quero louvar Eu quero louvar As barreiras vão Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Depois que Cristo foi assunto aos céus Só que eu fico morando em Jerusalém E com os apóstolos servia na igreja E com os irmãos lembrava de Jesus também Após a chanta ele saía todo apressado E na escuridão da noite a andar Sua esposa achava escravo e o seguia E numa árvore saqueou parava pra orar Ó que saudade do meu mestre tão amado Fico esperando quando ele voltar Ainda me lembro sua voz tão suave Desce Zaqueu em sua casa eu quero repousar Sua esposa bem surpresa perguntou sorrindo Zaqueu que fazes num árvore longe da luz Zaqueu chorando de cima aos olhos marejados Foi nessa árvore mulher que eu encontrei Jesus Ó que saudade do meu mestre tão amado Fico esperando quando ele voltar Ainda me lembro sua voz tão suave Desce Zaqueu em sua casa eu quero repousar Ainda me lembro sua voz tão suave Desce Zaqueu em sua casa eu quero repousar Ainda me lembro sua voz tão suave Como eu Que a solução é só em Jesus Siga em frente olhe pra cruz que é Jesus Quando é pela fé que vemos A tua mão Senhor Pois a fé é o fundamento das coisas que não se vêem Mas se esperam Mas se esperam Mas se esperam Mas se esperam Nos momentos tristes De solidão De solidão Amargas horas Indecisores 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 Siga em frente Não se vêem Não se vêem Mas se esperam Mas se esperam Mas se esperam Não se vêem Quando ele estiver do outro lado Eu quero ver você ao meu lado Naquele lindo país Cristo estará me esperando Entre a multidão que está louvando Naquele lindo país Lindo, lindo país Lindo, lindo país Lindo país Lindo, lindo país Lindo, lindo país Lindo país Lá não haverá nenhuma guerra No novo céu, na nova terra Naquele lindo país Lá não haverá mais sofrimento Nem a dor em nenhum momento Naquele lindo país Lindo, lindo país Lindo, lindo país Lindo país Lindo, lindo país Lindo, lindo país Lindo país